Eles estavam expulsando o imperador Em 64 foi a mesma coisa Todo mundo pedindo Para ter intervenção militar Todo mundo queria As praças, os graduados, os tenentes Os oficiais intermediários, os coronéis Todo mundo, menos os generais Por quê? O deles estava garantido Para eles, tanto faz Mudar ou não Então para que se arriscar? Ele vai ficar lá quietinho no gabinete dele Quando foi que eles pensaram Em fazer alguma coisa? Quando saíram 4 milhões de pessoas Das ruas, que eles entenderam Isso vai chegar até nós Porque se não tiver um exército Para comandar, não precisa Mais general Se vocês não saírem agora Não vai dar para sair nunca mais Olha lá na China O presidente é eterno A Rússia nem mais É comunista E o Putin também não sai mais do poder Olha o Maduro na Venezuela Vocês acham que no Brasil vai ser diferente? A hora é agora Pacífico? Temos que ser sim Mas o que está acontecendo aí É que a esquerda está lançando Essas fake news Para fazer você achar Que a posse do Lula é falsa Que os militares vão te salvar Não vão Isso só vai acontecer Isso só vai acontecer Em última instância Se for para salvar do fim Se a república estiver se desmantelando Então saia na rua E saia agora Não peça intervenção aos militares Peça o fim da corrupção O que o Brasil precisa É de uma reforma ético-moral As autoridades brasileiras Têm que compreender Que o brasileiro evoluiu Que não aceita mais ser feito de trouxa É de uma reforma ética-moral